A história começou quando um relógio esquisito Grudou no poço dele, vindo o lado infinito Agora tem poderes e com eles faz bonito o Ben 10 Se acaso encontrá-lo você vai se admirar Diante de seus olhos ele vai se transformar Num ser alienígena que bota pra quebrar o Ben 10 Com seus poderes vai combater Os inimigos ele vai vencer Ele não foge de medo ou dor Mulher queimou tirado seja onde for Ben 10 Ben 10 E aí E aí E aí E aí O que é isso?